Fala rapaziada, aqui é o Vê e no vídeo de hoje a gente vai reagir juntos a uma das abordagens mais constrangedoras que eu já vi na minha vida Prepara o estômago porque é difícil galera, eu já assisti, chega até um negócio ruim aqui quando o cara pensa Mas fazer o que? É o meu trabalho, eu preciso compartilhar com vocês Pelo que eu dei uma olhada e pelo que eu li na internet, essa abordagem é de um rapaz que eu não vou citar o nome aqui Mas é uma lenda da época do Pua, pra quem não sabe Pua é uma sigla que significa Pick Up Artist Era uma galera que estudava uns conceitos de 1980, 1990, como se fosse a solução do desenvolvimento pessoal e da sedução Então eles ensinavam algumas estratégias e falavam, vai a luta, cara, nada errado do cara tentar, o cara praticar Só que véi, nesse vídeo que a gente vai assistir vocês vão ver várias coisas erradas Provavelmente esse cara leu um monte de baboseira na internet e foi tentar colocar em prática Então, sem enrolação, bora assistir o vídeo e depois junto com vocês eu analiso e a gente vê aí o que ele fez de errado nessa abordagem Oi? Oi, tudo bom? Achei todas as vozes bonitas, queria conhecer uma de vocês Queria conhecer, então, queria conhecer uma de vocês aí, de vocês Eu nem sei por onde começar a apontar os erros dessa abordagem Se você tá assistindo esse vídeo e quiser aí pausar ele e comentar aqui embaixo o que você achou da abordagem E os erros que esse cara cometeu, agora eu vou falar e aí você vai poder comparar se você adivinhou o que ele fez de errado aqui, beleza? Eu vou dar um tempinho pra vocês digitarem aí E galera, basicamente, o primeiro erro que eu vejo, ele tentou uma abordagem extremamente ousada num ambiente público Onde existe uma pressão social muito grande Quando você vai abordar uma garota dentro de um ônibus, você tem que se preocupar se as outras pessoas não vão olhar Porque isso, não que seja errado, mas vai deixar a garota que você tá tentando abordagem desconfortável E pela cara das garotas aqui, foi mais ou menos isso que aconteceu As garotas ficaram desconfortáveis com essa abordagem por ele tá ali na fila do McDonald's e tal Esse foi o primeiro erro, na minha opinião O segundo erro, cara, que eu percebo aqui é a insegurança na fala dele Olha como ele gagueja, olha como ele tá inseguro Ele já é um rapaz que, pelo que eu percebi, ele tem a língua presa Então já torna mais difícil ainda a comunicação pra ele Cara, ele foi totalmente desajeitado na forma de falar Não no que ele falou, mas na forma que ele falou, dá uma olhada Tudo bom? Achei todas vocês bonitas e queria conhecer uma de vocês Queria conhecer, então ó, queria conhecer uma de vocês aí, de vocês Terceiro erro que eu vejo aqui, cara, é o que ele falou Olha só como isso tá totalmente errado Oi, tudo bem? Eu achei todas vocês muito bonitas e eu queria conhecer uma de vocês Ou seja, ele atirou pra todos os lados Ele não falou especificamente pra uma garota Oi, com licença, eu te achei bonita e eu queria te conhecer Ele, ah, pode ser qualquer uma de vocês, eu achei todas vocês muito bonitas Cara, isso aí mostra baixa pré-seleção Ele não teve a capacidade de escolher uma das garotas pra tentar uma aproximação Ele simplesmente tentou qualquer uma e a que viesse tava louco Isso é um erro Sempre que você estiver abordando um grupo de garotas, cara Você tem que ter meio que definido o seu alvo Às vezes esse alvo é a garota que você vai dar mais atenção Ou às vezes esse alvo é a garota que você vai dar menos atenção Mas você tem que ter uma estratégia definida Você simplesmente chegar num ambiente público e falar Ah, eu achei todas vocês bonitas Quero conhecer uma de vocês Posso conhecer uma de vocês? Isso não vai dar certo nunca Quarto erro que eu vejo aqui é o seguinte Ele falou isso, não deu certo Você viu que a reação das garotas não foi boa Ele falou de novo Como se elas não tivessem ouvido, tá ligado? Isso é um erro de leitura de sinais Ele não soube ler os sinais das garotas Que mostrassem pra ele que, pô, essa abordagem não tá dando certo Eu vou tentar outra coisa Ele poderia muito bem ter adaptado e salvado essa abordagem com alguma coisa do tipo Tô brincando, garotas Eu só tô aqui na fila do McDonald's É que é o final da fila? Pelo menos não ter passado a vergonha que ele passou, entendeu? Quero conhecer uma de vocês Posso conhecer uma de vocês? E o quinto e último erro que eu vejo aqui, cara É que ele não deu continuidade no propósito dele No que ele queria Por exemplo Ele já chegou com essa abordagem péssima Com essa postura péssima Falou coisas erradas Ele tinha o propósito de conhecer as garotas Tudo bem, é direito dele conhecer as garotas Então por que ele não se apresentou? Oi, meu nome é, sei lá, Robson Meu nome é Eduardo Meu nome é Roberto Não, simplesmente ele falou Queria conhecer uma de vocês Queria conhecer uma de vocês Então continuou, tá ligado? Ele não falou Prazer, meu nome é Rafael Eu sou youtuber E eu tô gravando um vídeo Olha só, eu tô com a câmera escondida aqui Podia ter feito qualquer coisa Sair do constrangimento E tentar tornar a situação um pouco mais natural O problema é que muitas garotas não sabem reagir bem à abordagem Então é você que tem que tornar as coisas naturais É você que tem que salvar a interação E esse cara não soube fazer nada disso É, rapaziada É complicado Quando o cara não tem acesso ao conhecimento Quando o cara não sabe o que fazer Acontece em situações como essa É por isso que eu quero convidar vocês pra semana Endgame, galera Uma série de três vídeos Meu e do Coach Carl Onde a gente vai te ensinar todos os segredos das abordagens Como você tornar esse momento mais natural Pra você poder brincar Pra você poder conversar Pra você fazer as garotas rirem Pra você gerar atração E fazer as garotas terem interesse em conversar com você E até mesmo ficar com você Esse conteúdo é 100% online E 100% gratuito Vão ser três vídeos, tá? E tudo que você precisa fazer É clicar no link Que vai estar na descrição No comentário fixado E se cadastrar E entrar no nosso grupo Do WhatsApp E do Telegram Porque a gente vai passar Todas as informações Desse projeto lá É o melhor conteúdo do Brasil E dos Estados Unidos Combinado Pra te ensinar o que você precisa Pra, cara Nunca precisar passar por uma situação como essa Que eu mostrei pra vocês hoje Beleza? Posso confiar em vocês Clica aí e se cadastra Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tamo junto E que a força do V esteja com vocês Tchau 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 Tchau